Simbora menino Meu carvalo é show, é show papai Olha aqui meu carvalo é show, meu carvalo é show, meu carvalo é show, é show papai Chega na desculpa, o touro sai voando e vai se aproximando do primeiro cal Eu me deito na cela, meu carvalo sai, chamando a canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta, eita carvalo show papai Olha aqui meu carvalo é show, meu carvalo é show, é show papai Eita menino, bora dançar forró Essa é a pisada que é sucesso, viu? Simbora, simbora Chama Fabinho Olha aqui meu carvalo é show, meu carvalo é show, meu carvalo é show, é show papai Eita carvalinho, não é de brincadeira, não perde uma carreira, com ele o touro cai É maçã na ponteira, tem as velas e rio, foto chama sem medo, que a ponteira é pra trás Fá é proncha, é papo É show, é show papai Olha aqui meu carvalo é show, é show papai Olha aqui meu carvalo é show, meu carvalo é show, é show papai Bora meu parceiro, segura saco, viu? Fazendo a figura saco da galera É isso aí, simbora Fabinho Simbora Bora de forrazão, chama Fabinho Vá pegar, dá segura, viu? Segura flanque meu parceiro Chega o fim de semana, aumento de pantelo A galera tá descendo pro caminho do vapeiro Seu caminho é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem calma até, só lá no frigo, aval e fifeiro Seu caminho é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem calma até, só lá no frigo, aval e fifeiro Fiz uma boate com meu caminhão É só curtição, é só curtição Depois que for o gado da conversão Vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito beija-beija A linda só tomando banho de cerveja Parado caminhão É só de infantilo, vem, vai, dá pisada na balada do vaqueiro Chega o fim de semana, aumento de pantelo A galera tá descendo pro caminho do vaqueiro Seu caminho é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem calma até, só lá no frigo, aval e fifeiro Seu caminho é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem calma até, só lá no frigo, aval e fifeiro Fiz uma boate do meu caminhão É só curtição, é só curtição Depois que for o gado da conversão Vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito beija-beija As linda tão tomando banho de cerveja Parado caminhão É só de infantilo, vem, vai, dá pisada na balada do vaqueiro É muito pega-pega, é muito beija-beija As linda tão tomando banho de cerveja Parado caminhão É só de infantilo, vem, vai, dá pisada na balada do vaqueiro Eita, menino, que galera animada é essa? Bora lá, eu quero ver descendo, viu? Esse é o meu parceiro do céu, tá trino em terra, viu? Esse é o meu parceiro do céu, tá trino em terra, viu? Sim, vai! É na fendeira, a dança aqui é bom demais É envolvente, é na vacina do papai E treme em tudo quando solte o batidão Toca a corneta, sacode os médios Tem que rasgar a porra desse grave no paredão Vai, vai! E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E eu disse, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe essa porra E o da pisada tá fazendo essa dança As meninas de mimoso eu quero ver descendo assim, ó Só que a corneta, sacode os médios Tem que rasgar a porra desse grave no paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, vai! E sobe, sobe, sobe Eita genaliteles, meu padrão Agora minha galera, bora suigar, meu parceiro Show, Paraná Simbora Quero ver quem vai dar PT aí hoje, viu? Ei, já veniu E fui pro baile muito louca, a fim de desenvolver Só tem 18 aninhos, o que vai acontecer? Fui pro baile muito louca, a fim de desenvolver Só tem 18 aninhos, tira o pé, vai! Vai dar PT! Vai, 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 vai Se for pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 18 aninhos, o que vai acontecer? Se for pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 18 aninhos, o que vai acontecer? Vai acontecer, vai acontecer Vai na PT, tira o pé, vai na PT, vai na Vai na PT, vai na Vai na PT, vai na Pode balançar Simbora, alô, segura a Sate A melhor segurança da região, viu? Simbora Segura, Fabinho, segura, Fabinho É assim, ó E você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta, menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbum, ela balança Se é um chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbum, ela balança Se é um chama de malandra, ela vai se apaixonar Vai sentar, viu? E vai sentar, vai sentar Agora você vai sentar Vai sentar, vai sentar Simbora E você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar E tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta, menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbum, ela balança Chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô coragem, meu patrão Esse é corutiano, viu? E o quê? Agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar Agora você vai sentar Vai sentar, vai sentar Chama, chama E vai sentar Esse é o cara do céu Tá tendo em terra, viu? Eita, menina Simbora, simbora Chama na visada, meu patrão O que é o cara do céu? Jefferson na guitarra Esse é o cara Valor pra mim, chegou o doutor Z Valor pra mim, chegou o doutor Z Valor pra mim, chegou o doutor Z Sou conhecido como filho de papazinho Simbora, simbora Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e raparigueri E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e raparigueri E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Agora onde eu chego é só sucesso No meio da bucaria, o doutor Z Misturou Toda rumada, só casta o fim do meu lado Sou playboyzinho afamado Quando eu chego, vem alô Quem sabe canta comigo? Valor pra mim, chegou o doutor Z Valor pra mim, chegou o doutor Z Sou conhecido como filho de papazinho Valor pra mim, chegou o doutor Z Valor pra mim, chegou o doutor Z Sou conhecido como raparigueri Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e raparigueri E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e raparigueri Bora, manda um café da meu parceiro Sou conhecido como filho de doutor Alô pra mim, chegou o doutor Z Alô pra mim, chegou o doutor Z Alô pra mim, chegou o doutor Z Sou conhecido como filho de papazinho Valor pra mim, chegou o doutor Z Alô pra mim, chegou o doutor Z Alô pra mim, chegou o doutor Z Sou conhecido como raparigueri Esse é o dançarino, é o dançarino, não é? Daqui a pouquinho eu vou chamar pra dançar, viu? Segura, Fabinho Eu vi, ó Chega pra cá minha percussão Se vai, se vai E você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel E assiste o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular E metade do meu coração Só quer te ter de novo E a outra Só quer sem você E não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Teu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Simão Bora sim, cabeça, meu cartão Chama, chama a pisada, meu vava Vem você de lá e eu de cá Os de naíra, é isso? De quê? Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular E metade do meu coração Só quer te ter de novo E a outra Só pensa em você E não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Eu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Simbora, família Simbora, família Alô, Gil Madrins Marcelo Capeta Pra meu parceiro E você Eita, pisadinha Eita, pisadinha Cegoçosa, viu? Vim lá, vim lá Segura, Flavinho Oi, valeu, minha galera Até a próxima, viu? E você vai dar pisada Vim, patrão Oi Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga E vão der pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo de Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Quem sabe quem tá comigo assim? Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que despindou e jogou Para o que ela é Valeu, minha galera É isso aí, viu? É, vai dar pisada, papai Oi Valeu sim, capeta Gil Martins Marcelo, capeta Mano, capeta Valeu sim Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga Igual nessa paz Vem na hora da novela Que a senhora gostava Faz três dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Faz o que eu não vou afetar Sei lá ou não Vá Me deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que despindou e jogou Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que destituo e julgo fora o meu Que serva aí da pisada, obrigado meu Deus Obrigado, bimboço Valeu, foco, bimbofolia, meu filho Chama, Fabinho Valeu, boa galera Essa novinha é terrorista, é especialista E olha o que ela faz no baile funk Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk Olha o que ela faz, vai E é muito explosiva, não fica com ela não E olha a explosão Quando ela bate com a luta no chão Quando ela saca com a luta no chão E quando ela saca com a luta no chão Chão, chão, chão E quando ela saca com a luta no chão Quando ela bate com a luta no chão Quando ela saca com a luta no chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Essa novinha é terrorista, é especialista E olha o que ela faz no baile funk Essa novinha é terrorista, é especialista E olha o que ela faz no baile funk E olha o que ela faz, vai E é muito explosiva, não brinque com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a cota no chão Quando ela sarra com a cota no chão Quando ela joga a cota no chão Vai escolher E quando ela bate com a cota no chão Quando ela sarra com a cota no chão Oi, valeu minha galera E você vai dar pisada, meu parceiro Valeu, bigoso